Jesus Menino Amor Jesus Menino Amor Menino Assustada Menino Abandonada Sem um pai que sumiu Sem a mãe que pariu Ficou tão sofida Pobre, mendiga, alguém Não tem ninguém Menina sem esperança Entrou numa onda Ainda criança E tanto absurdo Nesse submundo De vidas marcadas Com tanta carência Sem contos de fadas E um dia emocionada E o seu sol se abriu Foi então que ela viu Que não estava sozinha Deixar o mundo é a dor Até pensou E a fé lhe deu confiança Em Nossa Senhora encontrou a mudança E a fé lhe deu confiança Em Santa Maria encontrou a mudança Santa Maria que dá a luz Que dá o gás Cada vez mais Ela aparece na prece E ensina o mundo a viver em paz Santa Maria que dá a luz Que dá o gás Cada vez mais Ela aparece na prece E ensina o mundo a viver em paz Santa Maria Tanta fé, tanta fé, Maria Santa Maria, Maria Santa Maria, Maria Santa Maria Santa Maria Santa Maria Que dá a luz Que dá o gás Cada vez mais Ela aparece na prece E ensina o mundo a viver em paz Santa Maria Santa Maria Que dá a luz Que dá o gás Cada vez mais Ela aparece na prece E ensina o mundo a viver em paz 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 Em paz